Hoje a minha comunicação, ela diz respeito às contribuições do componente curricular da didática no curso de pedagogia e as contribuições desse componente para a construção da profissionalidade desse estudante em formação. E eu tive como sujeito os estudantes que não tinham experiência na docência, mas que também tinham experiência. E aí a discussão, ela foi trazendo a importância do lugar do componente curricular da didática na formação e na atuação desse pedagogo, uma vez que a didática, ela trabalha com o saber fazer específico da docência. Um saber fazer articulado com a dimensão política, com a dimensão pedagógica e com a dimensão didática do trabalho do professor em sala de aula. E nessa investigação que você fez, o que foi possível perceber, o que também te chamou a atenção enquanto pesquisadora? O que me chamou a atenção enquanto pesquisadora é que a didática, ela historicamente, ela vem sendo trabalhada em um movimento que é pendular. Então, ora você fala de uma didática numa dimensão mais técnica e ora numa didática mais na dimensão política. E a partir dessa pesquisa, nós podemos perceber um movimento de ruptura desse sentido, compreendendo a didática em sua totalidade. Não só na dimensão técnica, mas compreendendo que ela é também técnica, mas que perpassa as dimensões políticas, as dimensões pedagógicas. E aí acaba reafirmando esse lugar da didática, principalmente diante do atual contexto em que se tenta homogenizar a prática do professor. E aí a didática, ela vem como um lugar em que é possível o espaço da autonomia, da criatividade e as várias maneiras de ser e de estar na docência. Por isso a gente trata do conceito de profissionalidades, porque elas estão em movimento e se referem a diversas formas de desenvolver o saber e o fazer do professor em sala de aula. E aí